Não acredito em tudo o que esta música diz, chama-se Maria. Que bonita é esse nome, mas eu não a quero, mas eu não a quero, mas eu não a quero. Não acredito em tudo o que esta música diz, chama-se Maria. Não acredito em tudo o que esta música diz, chama-se Maria. Não acredito em tudo o que esta música diz, chama-se Maria. Não acredito em tudo o que esta música diz, chama-se Maria. Mas eu não a quero, mas eu não a quero, mas eu não a quero. Não acredito em tudo o que esta música diz, chama-se Maria. Não acredito em tudo o que esta música diz. Caralho Maria. 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 Seguindo, sou mais uma vez Acerto, corre, para respirar Sou mais uma vez Eu não quis ver, minha luz tem sal Eu não quis explorar, o céu Não se calhar, estou e eu Não se calhar, estou e eu A luz que eu me estás, vou ter aí Já sei razão, vou me desculpar Já sou o Senhor, vou ter aí Eu não quis ver, minha luz tem sal Eu não quis ver, minha luz tem sal Eu não quis ver, minha luz tem sal Eu não quis parar, o céu Eu não quis ver, minha luz tem sal 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL